E acaba de chegar a triste notícia acerca do irmão da cantora Marília Mendonça, que perdeu sua vida em novembro de 2021. E agora saiu mais um luto para a mãe da Marília, a dona Ruth. É muito triste ter que noticiar isso, mas enfim, temos que trazer a informação. Já já traremos todos os detalhes sobre essa triste notícia, mas antes, aproveite e se inscreva no canal apertando o botão vermelho e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia. João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, foi às redes sociais na manhã desta quarta-feira anunciar que acaba de desfazer a dupla com o parceiro Dom Vítor. O encerramento profissional de quase dois anos se dá por motivos de saúde. O músico foi diagnosticado com depressão e esofagite aguda, uma inflamação no esôfago que causa frequentemente dor, dificuldade para engolir e dores no peito, desencadeadas pela falta de tempo para lidar com o luto pela perda da irmã Marília Mendonça sem um acidente aéreo. Na ocasião, Gustavo também perdeu o tio Abiciel e Silveira Dias Filho. Por meio de uma nota postada no Instagram, o cantor agradeceu o carinho dos fãs e encerrou a dupla com Dom Vítor. O cantor e ex-parceiro de dupla, Dom Vítor, que seguirá em carreira solo, falou que entende o amigo. Os dois agradecem do fundo do coração todo o apoio que receberam dos fãs, da classe artística e da mídia, mas entende ser este o momento para encerrar o ciclo de Dom Vítor e Gustavo, diz o final da nota. O que é isso?